Canal Assis Produções no Youtube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. Sobe meu animal! Em cima! Homem do Chapéu chegou! Homem do Chapéu chegou! Alô, Bobel! Alô, Bobel! Que toquem os berrantes que a festa vai começar! Senhoras e senhores, preparem seus corações! Homem do Chapéu chegou! Assuma seu posto, meu DJ Calvói, Alcir Bala! Alcir Bala! E agora! Alcir Bala! Vamos lá, Sando Isabel! Solta o grito que a galera quer te ouvir! Jogo pra cima e pra cima e faz o chifrão! Pega o laço e o berrante, meu Calvói! E bota pra estralar! Alô! Meu DJ Calvói, Alcir Bala! Vamos começar o show! Só se for agora! O baile do Calvói foi autorizado! Isso é que a roça dá saudade! É! 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 E a gente não pode deixar de dar moral e cumprimentar minha produção, a cabeça do meu animal aqui, ó! A cabeça do meu animal, cumprimentando toda a minha carroça é festa! Sabe por quê? Porque essa carroça é festa é uma das peças fundamentais na volta dessa carroça da saudade! Obrigado, minha carroça é festa! Joga! Joga! Carroça da Saudade E aí, carroça é festa! Hoje tem festa e eu quero amanhecer Minha catinha sem você não sei viver Preciso de você pra me aquecer A dona da noite eu sei que é você E a dona da noite é Carroça da Saudade Tá limita, carroça é festa! Ei! Quero saber que vai amanhecer o dia chapado hoje Joga o bracinho pra cima Joga fogo, neguinho! Eu quero ouvir vocês cantando bem alto Canta pra mim bem alto! Quero ouvir! Manda! É Electra! Electra! Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e o céu e a primavera Só que tá feliz hoje, hein? Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Agora siga seu caminho e vai com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu prazer Tudo bem alto Parecia verdade, né? Joga o bracinho pra cima e faz um chifrão Eu me apaixonei Carroça Obrigado, minha moça Denise Nery Você representa a nossa dona da noite Jovem da Saudade Um beijo de novo, tá bem acompanhado, meu garoto Obrigado, DJ Neto, correr Meu parceiro, meu irmão de chão E aqui termina de se formar O quarteto da carroça da saudade Sempre te amarei Eu vou pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Escondido de paixão Por você Sempre te amarei Não quero saber de ninguém fazendo história e marcando eles aí, ó Não quero nem saber Agora eu vou machucar minha dona da noite Meu amor Fogo Não consigo esquecer de você Quando lembro de ser a gente Neguinho Bora sincronizar esses fogos, bora Queira você amar Fogo na minha direita, papai Fogo na minha esquerda Foi na primeira vista Fogo no meio É se que foi tudo tão intenso Eu quero tanto te amar Não vá sem vida Seu telefone Eu preciso saber Joga a mãozinha em cima, vai A dona da noite Eu vou dar perna, papai O que eu quero te amar Em nome de Marimodas Te sentir O maior distribuidor de moda masculina e feminina Em todo o estado do Pará Em meus sonhos Só deixe Junto e fechado Esquece tudo Volta logo Vem me ver E agora, agora Por que te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Obrigado mesmo Esse carinho, gente Me sinto por você E peso embaixo de chuva A galera velha invadiu hoje Pra curtir a dona da noite Lembro de tudo O meu gerente é da Hilton B&M, DJ Anderson Envenenado Meu parceiro Ramon Da empresa Emersão Pro Mundo Logo vem me envenenar Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso Diminação real aí Nossa história não pode acabar Volta logo Vem me envenenar Só quem nunca traiu Joga a mãozinha pra cima Pra mim aí, ó Cadê as mulheres lindas E maravilhosas De Santa Isabel Só quem tem um amigo Corno aí Dá-lhe um grito Vou perguntar de novo Se não gritar Vai passar o ano De 2024 Todinho sem fazer sexo Quem tem um amigo Corno Dá-lhe um grito Marquinhos pra viajar Pra recordar Eu mudei Sufoquei a dor Só eu que sei Quantas vezes Floresceu o amor Mas você Nem ligo Lima Te deixou Me entreguei Meu presidente moral aqui do lado Toda minha equipe Você festa Obrigado vocês mesmo, valeu O tempo passou Resolvi não mais sofrer O meu diretor Lima Amor Se é feliz Muito feliz Três, dois, um Já E vai olhar pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há O meu parceiro Anderson Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva passar Com a tom na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Pra que não saio Libera 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 Se mais uma Se vai 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 Já Se prepara Que a viagem tá rolando E agora Chegou com essa carinha O meu parceiro Gil Moreno O meu parceiro Lucas Gomes O meu parceiro Lucas Gomes É pra marcar É pra marcar Você surgiu em minha frente Como um anjo A me olhar Corrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer Não é feliz Estou aqui Pra que? Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Muito tempo eu passei Sem te procurar Por um milícius Dias que vivi sozinho Longe de Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Eu sempre tenho que fugir Engana o coração Mas não resisti Voltei Estou aqui Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Sem você O tempo é longo É tão forte O sentimento que tenho Por você Você é dona dos meus sonhos Fica imaginando a tua boca Dizendo assim Vem, nega Vem pra mim Fala pra mim O que? O meu amor Se eu for fora A vida que me Carroça é festa Mas vou dizer Não esqueço um dia Que quando você Menos esperar Onde eu não estiver A melhor voz vai estar Três, dois, um Vai Vai O grandalhão O Daniel Tá aqui na área Um abraço pra você Maninho Obrigado Obrigado Grasalhão Canta pra mim Vai Já tentei te esquecer Mas quase Canta bem alto Carroça da saudade Essa distância Eu quero ver vocês cantando bem alto Eu tenho você de novo aqui Porque não me diz o teu nome Canta pra mim, Santos Isabel Eu quero te amar e ser feliz Essa é a dona da noite E dizer a você Meando, meando O amor Carroça é festa Três, dois, um Tchau Joga tudo em cima, papai Já já tem saudade pra vocês Vem estar em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que O que? O que? Como você está Mas sempre tem aquela música Que quando tu ouve o refrão Tu solta aquele grito Porque sem dúvida Tu vai lembrar o momento bom Vai lembrar aquele chifre E vai lembrar aquele amor Que ficou pra trás Só quem vai curtir essa aqui Quando eu liberar o refrão Vai gritar bem alto pra mim Assim, ó Três, dois, um Solda! Atenção proprietário Do Volkswagen Massaveiro Da placa QDF 5H83 Branca Ô, gentileza, chega lá no seu carro, viu Estão quebrando o teu carro lá na frente Cuida O que? Canta, meu, do Me liga e diz Com o garotinho Na borracharia Maratá Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Por que não volta atrás Obrigado por esse carinho Santo Isabel Como no filme Terceira Sonia Toda pra marcar Mota, bota pra marcar Mãe Um beijo pop Ele é só Primeira dama Um abraço a você Beijo Agora, filha Agora De que? Doce Assim, sã Isabel Que passamos juntos Marcou meu É bacana, se beber O tempo passou Mas não conseguiu apagar Oh, minha senhora Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Um safadão Pra sempre O homem da Tadala Chega mais aí, safado Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar Recordar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Isso é amor demais Amor pra recordar 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 Carroça da saudade A inovação e a mais completa evolução Dos shows de saudade No Pará Quem está gostando da carroça Joga a mãozinha pra cima Os dias Quero dizer pra vocês Que é motivo de muita alegria A gente trazer nossa carroça Aqui em Santo Isabel Na nossa volta Meu parceiro DJ Neto Denise Gustavo Mas a nossa direção E Obedecendo As normas Estabelecidas Pela polícia civil A gente vai ter que encerrar Nossa noite hoje Da carroça da saudade Vamos tocar Mais três pra vocês Pra gente fechar Com chave de ouro E quero agradecer Com muito carinho A oportunidade Que cada um de vocês Deu pra gente De poder Tocar hoje Aqui pra vocês Isso aqui É a dona da noite Carroça da saudade A dona da noite Saudade Obrigado gente Que o papai do céu Acompanhe cada um de vocês Até seus lados E que muito em breve A gente possa ter Mais uma vez Essa oportunidade E que a gente possa Estender esse tempo Por muito mais Que ainda existe em você Eu quero tocar pra vocês Da próxima Até amanhecer um dia Sorria pra mim O bem-pensado Júlio Rei Do açaí de Bedevídeo Valeu Júlio Obrigado Júlio Júlio Rey A sua história É tão bela E não existe O que é igual Você na sua Obrigado Jesus 유izabel É a crise principal A fênix do... Retfl sounded Direto dos Campos Marajoara para o Mundo, Carroça da Saudade, chegou! Se você brigar novamente, vou embora E o que eu digo agora, eu não presto mais Obrigado Lira, que a roça é fecha! Eu não presto mais, eu te amo Adriano Paredão! Também é Vênus Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar Se você quiser, vou modificar Eu não presto mais, eu te amo Eu não presto mais, eu te amo No meu carro fujo de tudo Sempre correndo, só vou parar E a gente vai chegando na reta final Eu não presto mais Agradecendo, claro Eu não presto mais Por mais essa oportunidade Que a roça da saudade está de volta E é tomando o seu lugar de direito Obrigado meu patrão Cláudio Assis Ademar Gonçalves Atrás de Aventos Carroça da Saudade Obrigado Santo Isabel Obrigado meu Deus Essa música O verdadeiro hino Reginaldo Rossi deixou pra gente Que fala simplesmente de amor O único sentimento que se fosse levado a sério Mudaria o mundo E que a gente Porque se cada um pregasse o amor O mundo seria melhor E que a gente possa ter A humildade De a cada acordar A cada levantar Sem ter que matar Poder agradecer a Deus Pelo simples fato de estar vivo De ter saúde E de estar no conforto da nossa família Que a gente possa ser grato A um ser maior Que a gente possa ter gratidão a Deus Porque quando você perder tudo O último que vai te restar Será a fé E que você nunca perca essa fé Porque só falava de amor Sabe por quê? Eu mataram Porque hoje Mas Em dias difíceis A fé que move o mundo Obrigado gente O Valençando Isabel Se você for Obrigado Gil Moreno das Vargas Esqueça Muito carinho meu irmão Bandeira do chapéu Pois as praias E o sol Vindo Já deixa daí o do bem Vídeo e Gê Anderson Envenenado Ramon Uma empresa Emerson Obrigado a vocês Coisas lá do céu O Valençando Isabel Quando você for Não esqueça Dos livros de cordel Já desci E o artesanato Já desci pra tomar um algodinho Gil Esse é o canal Assis Produções No Youtube Acesse Se inscreva E deixe o seu like Tchau 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 Obrigado.